Agora sim, vamos começar o tour especial pela nossa casa por um dia, dois dias. Então, aqui é a porta de entrada e temos logo a cozinha, mas a cozinha não tem fogão, só tem esse lava-louça, que não tem nenhuma louça para lavar, mas tem esse lava-louça, tipo esse detergente. Depois temos a sala, é tipo um open space, cozinha, sem fogão, mas tem aí a sala, tem casas com fogão, só para constar, mas tem aí a sala de jantar e lá atrás do mar se tem a sala de estar e essa é a sala enorme. Depois temos aqui o corredor e o corredor nos dá acesso a, primeiro, mas se eu posso mostrar para o pato, né? Muito obrigada, Márcio. Há o quarto do Márcio que já está bem desorganizado, porque ele espalhou a roupa dele, mas este é o quarto do Márcio que nós vamos negociar por causa desse espelho ali. Mas pronto, este é o quarto do Márcio, depois aqui no lado, a frente do quarto do Márcio, temos esse outro quarto, que na verdade está vazio, mas é um lixo e tudo mais. Nós só alugávamos os dois quartos. Depois, aqui mais à frente, tem, aqui tem um quarto de banho, que, oh, pô, onde é que é a lava do quarto do Márcio? Aqui tem um quarto de banho, que temos, tipo, logo que entramos, temos essa área que é, tipo, com lavabo, não sei o que. Aqui temos uma banheira e aqui temos a sanita, não sei o que foi assim desenhada, mas acho que é porque é um T4 e, como tal, tem sempre muita gente a utilizar. E uma pessoa pode tomar banho enquanto a outra está ali, enquanto a outra está aqui. É isso. Mas, já, aqui é a área do WC. Depois desse WC, deixa apagar a luz, temos aqui este que é o meu quarto. Então, meu quarto não tem espelho, não tem espelho, tem essa cama, e é uma cama casal também. A minha roupa está liso, olha, porque eu não tenho que mudar a cama. Fomos os dois é que estamos aqui, mas a casa é um T4, porque nós não conseguimos uma casa menor e acho que aqui no Alô, não sei. Depois temos a Suite Master. Alguns de nós tínhamos a oportunidade de escolher a Suite Master, mas eu não gosto de ficar num quarto tão grande. Prefiro algo mais pequeno e não quis ficar aqui, basicamente é isso. Mas agora eu vou tomar banho, daqui a pouco. Esta é a Suite Master. Também tem espelho, e eu me arrependo muito a escolha da Suite Master para ficar. Tem um espelho aí, temos o quarto, a cama, né? Aqui tem um closet. Como vocês, por meu Deus? Só quero estar suite quando eu quero ir, sentando a lâmpada do closet. Não sei onde é que está a lâmpada, esqueça. Olha, olha, este aqui é o closet. E tem animais gigantescos. Gigantescos. E pronto, essa é a Suite Master. Então, temos aqui o closet. Do forno, nesse lado, nós temos o DFC. Aqui no DFC tem esse espelho lindo, maravilhoso. Vocês já perceberam que eu adoro um bom espelho. E uma banheira. E aí, a Sanita e tudo mais. Enfim. Esta... Esta é a nossa casa temporariamente. Temporariamente porque só vamos sair daqui... Ei, calma. Só para apagar as luzes, desculpa. Esta é a nossa casa temporária. Porque nós vamos sair daqui amanhã. Chegamos hoje, sim. Vamos sair amanhã. Porque só... Meu... Fizemos poucos inquéritos, mas já é um bom número. Tô cansada, tô com dor de cabeça. O almoço... Nós almoçamos... Almoçamos churrasco de galinha. Uma galinha bem dura, porque a galinha... Meu Deus. Não me assustei, Márcio. Que isso? Almoçamos uma galinha atleta. Será que... A gente fez um coração tão pesado. O almoço foi tão mal. E... Nós almoçamos uma galinha atleta. E... Batata frita. Estava muito bom o almoço, mas gostou. Uma vaca. Então nós queremos economizar. E por isso... Compramos arroz. Leite biba. E vamos fazer trufas. Arroz doce. Mas trufas para nós. E é isso. Agora eu vou tomar um banho. E vou... Preciso... Tomar um banho. Então... Nos vemos daqui a pouco.